Do jeito que a gente passou a semana treinando, ele perde a bola entre o zagueiro, o goleiro e inclusive até o Robinho sofreu o pênis, que a gente tinha combinado a jogada. O Sanches, desde o início você sentiu confiança para apoiar ou foi aos poucos, percebendo que tinha espaço para avançar, tinha jogadinha com o Westley pelo lado esquerdo, foi mais ou menos por aí? Foi confiança ao longo do jogo ou você já entrou bem, já disposto a exercer um papel ofensivo? Eu entrei no jogo pensando em fazer um jogo seguro, não ter muitos erros, porém não posso esquecer minhas características, que é de atacar. As minhas características, eu sou, assim, originalmente comecei aqui como meio atacante, então quando eu vim para a lateral a minha principal característica é o ataque. Então eu procurei segurar bem aqui atrás, ser seguro e ir na frente procurar usar a minha qualidade. Aquela hora ali que você sentiu cãibras, é porque no sub-20 é um padrão e aqui no profissional é outro? Deu para sentir um pouco? É, o ritmo é mais forte e domingo foi um jogo muito pegado contra o Fortaleza, o campo estava bem pior, estava bastante molhado e foi um jogo que eu fiquei uns 90 minutos jogando pegado mesmo, porque embora a gente tenha feito três anos no primeiro tempo, no segundo tempo eles esforçaram a gente mais, só que hoje era o jogo da minha vida. O próximo jogo vai ser o jogo da minha vida também, mas hoje principalmente foi a minha estreia e eu não podia me poupar em momento nenhum. Então a câmera que eu senti foi pelo meu esforço, embora eu sei que eu vou melhorar fisicamente, mas eu acho que em relação a isso foi mais pelo esforço mesmo que eu fiz. Isso, eu procuro apoiar bastante, mas como técnica, não com muita velocidade, porém eu tenho a minha velocidade, mas o meu forte é a minha técnica. E hoje como eu não tinha um entrosamento muito bom com o time, o professor Silvio pediu mais para segurar um pouco, segurar um pouco atrás, até por causa do nosso resultado, porque a gente também tinha que ir em busca da vitória, porém não podia dar a chance para o adversário. Então segurei um pouco, mas eu acho que em relação ao posicionamento, à tática, isso aí no decorrer dos jogos, se Deus quiser eu for relacionado novamente, eu acho que isso aí vai melhorar bastante. O que foi dado para os jogadores? Como é que foi a conversa dele com você em relação a essa oportunidade de pegar? Ele pediu, ele só me deu tranquilidade, ele não jogou nenhum peso para cima de mim, mas eu sabia da importância do jogo. No decorrer dos treinos, entre segunda e terça, ele procurou me dar tranquilidade até pelo esquema, ele foi mostrando como é que eu ia jogar, as áreas de escape, e ao longo do treinamento eu fui vendo como é que ele queria que eu jogasse, então foi um jogo assim, foi um jogo bom, eu sei que poderia ter avançado mais, mas assim, na minha concepção, foi um jogo muito seguro meu, não tive erros atrás, e na frente poderia ajudar com a jogada do gol. Todo mundo chamou atenção, todo mundo viu, quando soube que você ia jogar, aquele seu gol, do jogo contra o Fortaleza, do jogo da base, claro que jogar na base é uma situação, jogar no profissional é uma outra situação, aquele tipo de lance que você veio do seu campo, entrou com a bola e bateu com força, é uma coisa normal sua, você sempre faz aquilo? É, eu procuro sempre, sempre ver as situações de jogo que eu tenho, e a situação melhor que eu vejo para mim finalizar é essa, quando eu, no contra-ataque, que eu, como eu falei, sou muito bom tecnicamente, mas eu também tenho uma velocidade boa, então, a situação do jogo, eu vi que os caras não estavam me acompanhando do Fortaleza, me deram liberdade, eu fui, como eu sempre treino o chute, eu confio no meu chute, eu pude acertar um belo chute no gol. Lateral, no Brasil, não está sendo uma coisa muito simples, muito fácil, talvez até por isso, você disse que começou no meio, te colocaram para a lateral, porque te viram, devem ter visto em você, obviamente, a qualidade para esse setor, né? Você vai permanecer na lateral, você quer voltar para o meio campo, qual é a ideia? Não, independente de onde me coloquem para jogar, eu estou preparado, porque, desde quando eu cheguei no Ceará, eu fui um jogador versátil, já joguei como volante, como meia, atacante poucas vezes, mas como um sistema de jogo, assim, na hora. Mas, assim, eu vim jogar na lateral, depois que eu fiz um amistoso contra a Sérieção Brasileira aqui, nas Copas das Confederações, que eu fiz um bom jogo contra eles, a gente empatou de 2x2 e eles viram um potencial muito grande de mim como lateral. Eu, como eu sou um jogador e tem pessoas que entendem muito mais do que eu do futebol, quem sou eu para reclamar de posição? Embora eu tenha uma noção boa, mas eu acredito que eles só querem o meu bem. É verdade que o Sérgio Alves tem influência também nessa linha lateral esquerda? Ele era técnico da base, né? Isso. O Sérgio Alves, ele me colocava mais como meia, como meia e volante, pela visão de jogo que eu tenho, pela qualidade e pela finalização que eu tenho. Eu vim me tornar lateral mesmo, de ofício, com o Edmundo, posteriormente com o Juninho e agora com o professor Fernando, na base, com o professor Silas agora. O teu pensamento é seguir na base, essa é a ideia, esse foi um jogo para mostrar o teu futebol, ou você já pensa em, se houver oportunidade, engajar no profissional? Eu procurei aqui mostrar que eu tenho qualidade para ficar no profissional. Eu já venho com um pensamento muito bom, já estou bem preparado psicologicamente, fisicamente eu vou melhorar bastante, mas o meu pensamento é aqui no profissional. Embora se precisar eu jogar na base, eu jogo, mas o meu pensamento é só aqui, meu pensamento é chegar aqui, porque, enfim, a gente trabalha todos os dias para isso, inclusive eu estou visando muito mais, que é uma seleção brasileira, é um sonho que eu tenho, eu vou em busca dele. Você se sente, hoje, se sente preparado, se disser, vamos para um brasileiro, nós temos X laterais, o Sancho está entre os laterais do profissional, você está preparado para isso? Estou, estou preparado, há muito tempo eu estou treinando, estou me preparando para isso, e graças a Deus eu estou me esforçando e estou, está chegando as oportunidades e eu estou aproveitando ela. Na categoria de base será desde quando? Estou desde 2010. Qual a categoria que você começou lá? Eu comecei no 17, só que eu tinha 14 anos. Foi até uma história engraçada, não sei se dá tempo de contar aqui, mas eu, o Dimas, eu estava indo para o Ceará com meu pai, só que era para assistir um treino, aí estava faltando jogador para completar o coletivo. Aí ele perguntou se meu pai queria jogar, aí eu fui, meu pai, eu estava levando a chuteira porque eu ia assistir o treino do profissional, mas tinha um campinho lá, que eu ficava só brincando. Aí ele me colocou no time dele, aí eu joguei contra o time titular dele, aí eu fiz dois gols, um de esquerda e um de direita. Aí ele pediu para eu ficar vindo treinando, aí estou aqui desde hoje. Qual o time? Era o time sub-15? Era o 17 dele. Sub-17, você tinha 14 anos. E antes, você jogava no colégio? O que era? Na rua? Era na escolinha do Monsonhoito, lá em Cascavel. A gente até fez um amistoso contra eles, que a gente ganhou, eu fiz um gol contra eles. Só que eles não me chamaram para vir para cá. Geralmente, quando eles veem jogadores assim, eles destacando, eles chamam. Mas não chamaram, mas acho que não era a hora. Deus sabe o que faz e no momento certo as coisas acontecem.